Bom dia, gente bonita! Como vocês estão? Tudo bem? Pois é, ontem não consegui aparecer por aqui. Por quê? Porque a Dona Débora às vezes rouba o meu dia e fala assim Mamãe não vai aparecer no Stories Mas tá tudo bem, né minha gente? Faz parte e hoje eu resolvi aparecer até assim, sem filtro, sabe? Com olheiras ao vento, mas com muita dignidade, tá? Já tomei banho, essa semana eu fiz minhas unhas, né? Consegui a academia, então tô no lucro, né? Eu tava aqui resolvendo umas coisas, né? Essa semana tá sendo uma semana assim Da gente colocar um monte de carro pra andar, sabe? Sabe quando você tá assim com um monte de coisa pra fazer e aí tem uma semana super produtiva Que você bota um monte de coisa pra andar? É essa semana E aí eu fui avisar a equipe, né? Falei, olha, aquela mudança, né? Que talvez fosse rolar pra segunda, eu já tinha deixado elas meio avisadas Porque poderia ser uma coisa meio em cima da hora, né? A princípio não vai rolar Mas, como eu já vi isso acontecer outras vezes, eu falei, é aquilo, né? Você sabe, às vezes numa segunda-feira à noite Depois de receber 230 caixas de mudança Três dias sem trabalhar por causa da mudança Sem encontrar suas calcinhas e sem encontrar as fraldas da sua filha A pessoa vai e liga pra gente desesperada Porque a casa tá de cabeça pra baixo Ela acabou de se mudar e no dia seguinte ela tem que voltar a trabalhar E ela precisa de alguém pra poder organizar a casa dela E ela tá desesperada Gente, isso é o que mais acontece Eu deixo elas sempre de sobreaviso, né? Eu falo, ó, de qualquer forma, guardo espaço aí na agenda Porque a gente sabe bem como é que é E, gente, acontece demais, assim E tá tudo bem, né? Muitas vezes também a pessoa nem conhece os serviços de personal organizer Tá? Isso é uma coisa que acontece muito, muito A pessoa já me liga assim Olha, sabe o que que é? Eu me mudei Tem uns cinco dias E aí eu achei que eu ia dar conta de tudo E aí eu tô aqui abrindo as caixas e tal E eu tô há cinco dias rodando atrás do rabo Sem conseguir dar um jeito na minha casa Aí eu coloquei na internet assim Quem pode me ajudar a organizar a minha mudança? E dar um jeito na minha casa? Aí ela encontra o personal organizer Aí ela me liga, né? Aí eu falo, pois é É isso aí Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho Mas, normalmente, quando a pessoa contrata o serviço de mudança Antes, é muito melhor, né? Quando a gente já faz o antes e o depois Porque aí já dá pra fazer descarte antes da mudança Já dá pra ir tudo organizadinho E aí o tempo de organização da casa No pós-transporte, né? Na casa nova É muito menor, sabe? É muito mais fácil, né? Então, assim Fica a dica aí pra você também, viu? Se você tá se mudando Conhece alguém que tá se mudando Fala pra essa pessoa que existem profissionais Que podem ajudar Tentei botar um filtro aqui do gatinho Mano, nem o gatinho tira a olheira, né? Então vai sem filtro mesmo, tá? Já que eu falei no último post aqui Do Reorganize ao Vivo Que foi nosso evento do ano passado, né? Aviso aos navegantes Alunos do Método Reorganize Só posso dizer uma coisa Este ano Vai ser melhor que ano passado, hein? Ah, segura essa E como às vezes eu sei que vocês ficam em dúvida Eu vou explicar O Reorganize ao Vivo É o nosso evento anual Fechado pra alunas do Método Reorganize Alunas e alunos, né? Nós temos alguns alunos, tá? Meninos, né? E são todos bem-vindos Turma 1, 2, 3, 4, 5 Esse é um evento que a gente faz uma vez por ano Tá? Pra alunos do Método Reorganize Onde a gente tem palestras Pra que a pessoa cresça Pessoalmente Profissionalmente, né? Pra ajudar Essa pessoa que tá entrando Na carreira de personal organizer A dar uma guinada Pessoal, vocês sempre me perguntam também, né? Se é aqui em casa Se a gente é organizado Ah, Priscila, mas eu quero saber Se na sua casa, na sua vida também é assim É assim sim Olha só o que a gente tá fazendo hoje Há muito tempo a gente tava querendo fazer isso aqui Aí hoje a gente acordou Já dei mamar pra Débora Ela já tá ali menindo Aí paramos aqui para organizar fios e cabos Quem tem problema com fio e cabo aí? Aí, claro, a primeira coisa que a gente fez, né? Foi começar aqui uma seleção Entendeu o que é o quê E logo depois a gente fez uma categorização O que é tomada com tomada Aí tem aqui O que é iluminação com iluminação, sabe? É adaptadores com adaptadores E o que que acontece? Na pressa, a gente acabou dando uma solução arrumadinha antes, né? Hoje a gente resolveu de fato organizar Antes tava tudo jogado aqui, ó Nessa caixa, tá? Então tava tudo socado ali dentro Agora, né? A gente tá de fato organizando Separando aqui as famílias, sabe? Então, ó Aqui dentro Vou mostrar dentro da gaveta Como é que já tá aqui o início da organização A gente tem um armáriozinho aqui, né? Que antes tava essa caixa aqui em cima Com tudo jogado Agora, a gente tá utilizando essa gaveta aqui dentro Pra separar, tá vendo? Aqui são cabinhos de áudio Aqui são adaptadores tomadinhas, né? Aqui tem uns suportes E isso tudo tá sendo organizado, né? Num armáriozinho que a gente tem aqui Dentro do escritório, né? Que é onde tem essa parede rosa Por quê? Porque é aqui que a gente usa Aí você pode tá pensando assim Poxa, Pri, ensina a gente então O passo a passo de como organizar fios e cabos E coisas de câmera e iluminação Gente, não tem essa Primeiro porque, assim Eu tô usando aqui Nada mais, nada menos Do que aquela base toda da organização, né? O pensamento organizado, entendeu? E aí a gente segue do princípio que é Separar tudo, né? Como é que eu vou fazer? Vou primeiro tirar tudo daquela caixa que tava ali O bololô, né? Acabar com a bagunça Separar tudo em cima da mesa Selecionar Categorizar Criar as categorias ali Como eu falei Adaptadores Pau de selfie Suportes Não sei o que De acordo com o que a gente usa Entendeu? São as coisas que a gente usa mais Que ficam mais na frente Ficam de fácil acesso Aí a gente usou algumas caixinhas Porque a gaveta é grande Não tem separação E as peças são muito miudinhas Então, assim No fundo, no fundo Você vai usar sempre essa base Esse pensamento organizado Pra organizar qualquer coisa na sua casa Não só fios, né? É claro que o fio Ele tem uma particularidade Que eu vou falar pra vocês A gente sempre tem que fazer Um bom desapego E uma boa seleção Porque muitas vezes A gente guarda aquela caixa Lotada de fio Parece um ninho de cobra E a gente não sabe nem o que é Guarda fio e cabo Que a gente não faz a menor noção Quando você vai ver Tem carregador de celular Dez anos atrás Então, ó Desapego neles E aí, ó Olha o desapego aqui, ó Aqui saiu um saco Cheio de cabos Cabos repetidos Que a gente não precisa Manuais Que a gente não usa Que estão só ocupando espaço Que não precisam estar aqui Mas, ó Eu também não vou Colher os louros todos Dessa organização, não Viu? A gente começou com a ideia Hoje de manhã Mas quem está fazendo De fato Metendo a mão na massa É o Hugo Dias E ele não quer aparecer Que ele está sem camisa Ó Gente, olha que luxo Que ficou essa organização Aqui a mochila Que a gente usa Pra poder sair Com as coisas Pra filmar As caixinhas Com o que a gente mais usa Aqui em cima A gaveta Que eu mostrei pra vocês E aqui do lado Tripé Luz Essas coisinhas assim Sound O que é isso? Yeah O que é isso? O que é isso? Tanto Era Tanto Foi when Tanto Obrigado